Ei, esse é o DJ Johnny Domador, Johnny Domador, Johnny Domador, pode falar que esse DJ é pressão. Então bora começar do jeito certo, do jeito que tem que ser, o caminhão chegou, estacionado, meu irmão, aqui no São José. DJ Johnny Domador. Tá na pressão, bora DJ Johnny, solta o batidão, solta essa batida que a galera quer pressão, solta essa batida que a galera quer pressão. Vai começar agora! Pressão, pressão. Pressão, meu irmão! Pressão, 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 pressão. Uhul! Fala fogo. Johnny! Põe a luzinha pra cima. E grita! Começou! Toma luz de gado, tomo do caqueado. Toma luz de gado, tomo caqueado. Toma luz de gado, caqueado, luz de gado, caqueado, luz de gado, caqueado. A novinha senta a pampa. Olha a jogada que ela pega. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Vem, novinha! Vem, 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 vem! Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa nóvia dentro do cor. Me enxergo com esse popô. Vou te amassar dentro do cor. Caramba! E hoje como é que ela tá? Hoje quem é santinha vira puta aqui no vale do relímpago? Hoje pra chutar um brava pra se sarra, 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 sarra. Olha que esse vento desse jeito! Tão dizendo por aí que a pessoa bêbada anda muito violeta. Olha eu e meus amigos depois de se conservar. Olha eu e meus amigos depois de se conservar. Olha eu e meus amigos. Bagulho doido! Um vira beijoqueiro, outro vira brigão. Tem os que amam, todo mundo dançarinho do bailão. Não posso esquecer. Esse tem que ter no rock, né, Denis? O que? Tem os que chorar pela ex. A música é do batidão, pô. Tem os que chorar pela ex. Um vira beijoqueiro, outro vira brigão. Tem os que amam, todo mundo dançarinho do bailão. Um vira beijoqueiro, outro vira brigão. Tem os que amam, todo mundo dançarinho do bailão. DJ Gatildo! DJ Johnny Domador! Johnny Domador! Jota Sum, Jota Sum, Predador! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! DJ Marcos Cauê! Solta a bucaria, porra Olha quem tá lá no churro com a gente O nosso parceiro Bersi Sem Limite É do encontro dos mestres hoje DJ Marcos Olha o batidão, olha o batidão Olha o batidão Um, dois, três Vai liberando agora Johnny Chega junto No aquecimento Joga, 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 danadinha por ver dentro do Pará Joga, 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 danadinha por ver dentro do Pará Novinha tu sobe, desce e fica aqui pra tapanhar Joga, joga a danadinha Joga a danadinha E ela vai chegando, vai jogando tudo Meu câmbio é um estacionado Detonando Predador Ah, caçada Vamos lá pro canto e o palácio vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou trafinante Lota no serrão no meio do baile e o palácio E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o palácio vai balançar E aí nosso parceiro cara de lua mano Moleque desviado hoje E aí Ronaldo, marezinha E castanhal para o palá E o DJ tu joga, no marezinha tu joga Vem pro jota Joga, 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 joga Joga, 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 joga A danadinha por veneno do Pará Joga a danadinha por veneno do Pará Joginha tu sobe e desce e fica aqui pra eu papanhar Vai, 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 vai Joga, joga, a danadinha Toma vagabunda, pirocata, tipo Toma vagabunda, pirocata, tipo O encontro nos mestres hoje Toma vagabunda, pirocata, tipo Toma vagabunda, pirocata, tipo Pode sacanagem, eu vou botando pra mama Pode, pode sacanagem, eu vou botando pra mama Fala pra cima, meu parceiro, SCLBJ É performance do DJ Johnny DJ Johnny D.J. Johnny D.M.A.D.O. D.J. Johnny Se você for visto Com a tropa é sem massagem, nós te pega sim De pistola na cintura e camisa de time Vai do red, pega a L, bota pra mama Dá uma pirocada nele e bota pra ralar Vai DJ, pega a L, bota pra mama Dá uma pirocada nele e bota pra ralar Olha o caqueado Olha o caqueado Tuba, 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 tuba Tubo do caqueado Vai agora Vai agora Três Johnny Predador Dentro do carro só eu vi ela fazer a comissão Ela desce, ela sobe O choque magoatrão é só pra cacucatucadão O teu janecão é só pra cacucatucadão O teu janecão é só pra cacucatucadão O teu janecão é só pra cacucatucadão Pra começar aqui esse mito júnior Vem no caqueado, vem, vem no caqueado, vem, vem no caqueado Meia noite eu sumi O couro tá comendo ательно للneten Iga do candela gemendo 婉 Com o cagula do pelo Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda Qualquer puta no pelo E o cara não vai conversando Entrando e vai conversando Superloka no Trono Junior Todo ano novo As coisas não mudam Todo ano novo As coisas não mudam Passe em casa com a família Depois eu passo cartuca Passe em casa com a família Depois eu passo cartuca Todo ano novo As coisas não mudam Todo ano novo As coisas não mudam Passe em casa com a família Depois eu passo cartuca Passe em casa com a família Depois eu passo cartuca É DJ, moleque, bão! Gatia voando velho Feliz ano novo Gatia voando velho Feliz ano novo Tipo um ano passado Esse ano como de novo Tipo um ano passado Esse ano como de novo Agora é feliz ano novo Feliz ano novo Agora é feliz ano novo, feliz ano novo Se fulminar no passado, agora vou comer de novo Se fulminar no passado, agora vou comer de novo É muito craqueado, tô mexendo Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra toda vontade Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra toda vontade Hoje eu tô com a tropa do único Seu bebão, os ataques, só tem morigas tudo Hoje eu tô com a tropa do único Pode foder, pode foder, bologa, bologa Vamos lá, Junior! Junior de Hylinson O único O único Te chamei pra vim pra minha base O bagulho Eu vou gavadito, por isso o cara se enfoca Vai foder no modo rádio Eu vou gavadito, por isso o cara se enfoca Toma! Quer poder comigo? Só porque tô de revogio Quer poder comigo? Só porque tô de revogio Quer poder comigo? Meio de produção Quer poder comigo? Só porque tô de revogio Quer poder comigo? Só porque tô de revogio E as nossas equipes vão chegando Já superlotando tudo Desse jeito, Junior! Júnior! Quer poder comigo? A equipe Série Bim também já tá aqui na frente, mano Vamos pra cima! Como é que ela tá? Vai bebê! Tô dando rock, amor! Vai, cara, tu que morra, vamos fudir! Vai movimentando, vai, vai, vai! Vai no movimento, vai, vai no movimento! Oh, ela quer me dar só porque eu sou da picante Ela tá no serrão no meio do baile, faz E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vai balançar tudo! Vai! DJ Johnny Domador Johnny Domador Vai! 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 Vamos pra cima, família Selimigês! Olha aqui esse medo! Ó, 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 aqui esse medo! Ó, ó, ó! Acelera, acelera aí! O caminho começou a acelerar tudo, Junior! Predador, Predador, novo caminhão, chatação, Predador, agora! Bora, B.S. que hoje é sem gracinha e sem passagem! Edsoni! É da rua, ela muda o sablante Não pode me ver na rua, que já muda o sablante Sabe o sabão de dona, é da patacante, é da patacante, é da patacante Só porque eu tenho dinheiro e a cara de mediante É da patacante, gostou da XRE e da cintura ignorante É da patacante, vai, vai! Se tu gosta de caqueada então vem! Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Tem viadinho, ensina essa dancinha Tem viadinho, ensina essa dancinha Olha o caqueado da pantera cor de rosa Olha o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Mas ele já disse se brigar! Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Os pit bull já tão mil graus Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado O verdelho tá tocando pra ninguém ficar parado O verdelho tá tocando pra ninguém ficar parado mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco, mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco pra fazer o caquiado, mostra que tu é doido pra fazer o caquiado, vai dançando vai, vai dançando vai, vai dançando vai, deixa ele doerçar, deixa ele endoidar, deixa ele fazer o caquiado sem parar, deixa ele fazer o caquiado sem parar, ele é desquiado, não quer saber de nada, Esse cara é doido, esse cara é doido, esse cara é fofo Vai num batidão, vai num batidão, vai num batidão Toma, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão Mais um caqueado da Pantera cor de rosa, mais um caqueado da Pantera cor de rosa Já começou assim, Júnior! Toma, 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 vai! DJ que é o brabo, porra! O DJ que comanda a Pantera cor de rosa, o DJ que comanda a Pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado, toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa O rock já começou! Põe o mãozinho pra cima e grita! E na favela o clima é assim Ligou o paredão, começou por donsinho Tarada do vai, jogando em mim Tarada do vai, jogando em mim Bora chegar junto, mano! Eu te mando, assim que funciona Eu te mando, assim que funciona Bota a gerega, foi se matando E aí, nosso grande parceiro, cara de lua, mano! Pra cima, garoto! Se é o David Mega, ele vai te botar Vai te botar E vai botar tudão Esse é o David Mega, ele vai te botar Vai te botar Vai, vai botar tudão A partir de agora Ouça, code, vai começar Aquele gelo, é... Taca o trompete O aquecimento começando do Manu! Daquele jeito Fala pra cima também toda a família Sem limites, mano, tá todo mundo hoje Já começando a endoidar o bagulho, Júnior Ei, Jesus, ué, tu tá com o trompete Se é pressão que tu quer, então tu Como é que ela vem? Como é que ela vem? Ela chega, fisca, corre, eu faço Johnny Dormador Quer falar pra mim, quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o nego do WhatsApp Caminhão, Caminhão, Jota Som É, DJ Júnior Salles Começando o rock doido Será que o Pantera hoje tá fiado, hoje, mano? Como que tá aí, Béxi? Qualidade hoje E o voto dela é uma foto em mão Cê, 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 tá ligado E o padrão no risco é uma louco E vários perderu que não tava E tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e só vem se roubar Qualquer saber, dois, maloqueiro e qual Então joga a bunda, pode comer Marcos Cauê Júnior Salles E Produções Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Babá e Fogo O Unicórn D.J. Railinson O Unicórn Na base da ocorrência desse bicho Se tivesse uma pistola da raquilitude D.J. Railinson Olha assim pra ela e diz Decide de uma vez Quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Se abraçar logo Muito carinho também Tô na nossa família Na família Equipe rebelde, mano Hoje tá no mesmo São 15 anos De comemoração Hoje aqui no QMJ O Unicórn Bora minha plana e da rebelde Banda meu Viva a paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo pra te esperar Então se decide Lago com quem vai ficar É pra girar tudo DJ Johnny Domador Obrigado por assumir o nosso grande parceiro Edivan Ele, o Balmício Nosso grande parceiro rebelde, o meu Cauã Toda a família, um antinjunto e misturado Vamos pra cima, meu quebrilho, o J.J. Imagina que eu já sei ao menos pra quejar Que eu te largaria então, antes de te machucar e errar Viviane Partidão, Júnior Vidal e DJ Petinho Isabelete O sucesso absurdo E é do jeito que eu gosto, mano Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou nevar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Fiz assim, bebê Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Começamos certo no jeito que tem que ser E aí, nosso querido parceiro? O Beste sem limite Também tá aqui Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Sente o som, meu garoto Não dá pra acreditar Que eu Vejo meu tempo com você Foi difícil aceitar Que eu fui de seu amor a ex Eu abri a porta Mas não vi você sim Obrigado, eu sou bem dona família Eu gritei Equipe rebelde E você me deixa Vamos lá Eu te amei Eu te amei Como ninguém te amou E tu só me usou Satisficei E olha o mal que me trouxe E olha o mal que me trouxe Tu abri a porta Nossa irmã Continua Vanda Pra começar desse jeito Eu acho em junho És o amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Tô sentindo que é o teu lado Para cima, mano Te ensino Cada fase de acender Cada parte da minha alma Meu grande parceiro, cara de lua, amor Daquele jeito Minutos para não ter E aquele sonho Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Toma um patinão Toma um patinão Toma um patinão Toma um patinão Gira tudo Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vá Coração tava chocado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será O que será Da minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na mata Deixa eu abraçar Com o lugar E também o nosso Grande parceiro Marcos Sem limite Saque, mano Vou falar das coisas Fala tudo assim Uma, uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E as pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar Que ama Você Que é você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 É agora sim Garoto Eu vou dizer Com meu amor Que eu pensei Em ser E o que me ressoou Só aquele dia Deixa em gente O Junior Como é que é Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino de roubar Sempre estarei aqui Esperando sua luta Pois um grande amor Não te esqueci Jamais Eu amo Eu amo Amor Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma Começando o sul na manha Garoto Foi loucura da paixão DJ Johnny Domador Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você E o que ela faz Já se junho Já se junho Deixa Quem será Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Me diga quem será Diz pra ele Jota som Predador A caçada O predador Começou Meu coração É a nossa linda história De amor Para a família rebelde Viver Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Me parece Viver Descobrir em ser Feliz E ter um favor De uma panura Você me conquistou Eu confesso E a chama desse amor Me querece Toma conta do meu ser De uma noite Eu penso em você Só pra gente Dá aquele giro O som das marcantes Desse jeito E o Juni Vai tocando Você me conquistou Eu confesso E a chama desse amor Me querece Toma conta do meu ser De uma noite Eu penso em você Fico esperando a hora De te encontrar Pra gente se amar Se eu te peço Não demora não Essa saudade Tá doendo Em meu coração Que te ama Eu não consigo mais viver Sem o seu amor Eu procuro um motivo Para te encontrar E te dizer Que eu te amo Amor Amor Todo mundo sabe Que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo Te quero demais Minha paz Minha paz Na piscina Na piscina minha lista Não finge que já me esqueceu Não finge que já me esqueceu Eu te disse que já me esqueceu Eu te disse que é só as melhores Sonho eu perdi Sonho eu perdi a meu ser Os detalhes não sei Sobre a saco Obrigado Meus nossos moleques Cadê eu me acordei Os mulaques de Moraldo Meu anjo O engenho meu bom Nesse sonho ruim É ser longe de mim Sei não dar Meu anjo Penso Sonhos são visão E o meu coração Te chama Meu anjo É sempre assim Um sonho Um giro de marcante Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo o que passou Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando Em nós dois E nos momentos E nos momentos Que é isso Pra mim vai Ao som Do movimento Com o DJ Juninho Consagrado A paixão Da galera Vou amar você E te ter de novo E hoje domingo Meu irmão Quando tu chegou Na tua casa Aquela mensagem Tava no teu telefone Uma mãe Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos Sinto muito mais É bom É bom Quando durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos É o que bebo Ele acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Façucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Façucam o coração E hoje o nosso domingação de Natal, meu irmão E claro, a gente chega com muito carinho hoje Pra fazer esse grande festinho de Natal E desde já, já queria desejar um Feliz Natal A toda essa galera que já se faz por a gente aqui No nosso evento Aqui no nosso reloginho já se bateu às meia-noite E claro, queria abraçar vocês com muito carinho, gente E desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo A todos vocês que estão hoje curtindo aqui o nosso Natalzão Aqui do nosso São José do Magirituia E o nosso Camilleu Jota Super Andador Chega pra estremecer tudo, Júlio! Esse é o DJ Johnny Domador Johnny Domador Johnny Domador Pode falar que esse DJ é pressão Fala a todo mundo que é pressão, Mano! Já começando desse jeito, Júlio! Um, dois, três, vai! Sweet dreams are made of years Who am I to disappear? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Vai, vai! E quem tá solteiro vai fazendo caqueado E quem tá solteiro vai fazendo caqueado Toma, 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 toma no caqueado Toma, 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 toma no caqueado Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem É de quatro novinha, você é sensacional Trova a xereca no pau, trova a xereca no pau Fica de lado novinha, assim eu vou passar mal Trova a xereca no pau, trova a xereca no pau Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, 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 bota Pode penetrar, bota, bota, bota Pode penetrar, bota, 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 bota Soca, pode penetrar Ela quer sentar só porque eu sou traficante Sou terno de gala, eu tô muito elegante O rock começou, Junior! Família, sem limite, bora pra cima! Me dá só porque eu sou traficante Bota no cerrão, no meio do baile, bota Só que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançando Vamos lá pro canto e o balaco vai balançando E ela vai sentar, ela vai sentar Vou aguardar pro baraco, o balaco vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu tenho De um jeito diferente! 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos... Agora! Agora corre, dentro da mala Com cano forte, dentro da sala E tu se morde Família rebelde também já no circuito comigo, mano! E doido no bagulho! Vá pegando as mania aqui! Vá pegando as mania aqui! Puta querendo e não tá sabendo pedir Puta querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha cruza Quase derrubou a glock na minha cintura Quase derrubou a glock na minha cintura Calma, 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 vai te vaca Eu não acho que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Eu estira quando eu mandar Calma, bota, 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 quando eu pedir Eu estira quando eu mandar Essa é a DJ Peury produzindo o salsão É DJ Peury, cara! Tem que respeitar, vó, pô! A gente quer santinha, vira puta Aqui no baile do relí Pra baixo e baixo, dá um brala Pra se sarran, 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 sarran Pra se sarran, sarran, sarran Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo... O rock começou, Junior! DJ Johnny Domador No batidão, no batidão Desse jeito eu quero a senhora Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam, andam muito violenta Olha eu e meus amigos depois de se conserver Olha eu e o detonador Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Tem os que amam Todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer Essa é de lei Não posso esquecer Essa é de lei Eu tô na ponta Tem os que chorar pela ei Tem os que chorar pela ei Eu tô na ponta Tem os que chorar pela ei Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Tem os que amam Todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer Essa é de lei Não posso esquecer Essa é de lei Não posso esquecer Eu tô na ponta Tem os que chorar pela ei 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 Tem os que amam Todo mundo o dançarino do bailão Não posso esquecer Essa é de lei Não posso esquecer Essa é de lei Eu tô na ponta Tem os que chorar pela ei Tem os que chorar pela ei Tem os que chorar pela ei Um, dois, três, adoro! Vamos chegando junto, família! Um, dois, três, adoro! 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 Um, dois, adoro! Um, dois, três, 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 adoro! Problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já manda e manipula um coração Como é que expressa, aturou nem se mexe Faz a verdura que são tipo calma, tudo é que se a mentir no futuro do coração E aí meu best, né? E quando a gente chega no rock, mano, é desse jeito Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Primeiro tu é bola, depois senta no frão 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 Hoje o pão de se pega sorrindo Vem moleque hoje tá gostoso Vem moleque hoje tá gostoso Vem moleque hoje tá gostoso Vem moleque hoje, vem moleque hoje tá gostoso E aí, DGDF de PL, doze certiceiro Eu fiquei com as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Vai-te embora, papai de novo Vamos ao menos do som, vamos ao menos do som Bom, hein, vizinho Me ligo com o promotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais E quem deu? Eu perdi numa mulher, salvada Segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na vacaceira, quero saber de nada Vou me desmantelar, hoje eu vou beber até hoje Começando assim, não vou razão, mano Mulher, salvada Segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na vacaceira, quero saber de nada Vou me desmantelar, hoje eu vou beber até hoje Foi invisível, foi invisível, foi invisível Terei que o promotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Foi invisível, foi invisível, foi invisível Terei que o promotor, foi invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Temos impressão, papai Tem que respeitar, tem que respeitar Tô visível, tô visível Dependido na mulher, só volta segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, vou me desmatelar Hoje eu vou beber até hoje e reclarear Dependido na mulher, só volta segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, vou me desmatelar Hoje eu vou beber até hoje e reclarear Bora conversar desse jeito o Júnior!